Le Majestic da FG Empreendimentos, um edifício alto padrão aqui em Balneário Camboriú. Estamos na quadra do mar e hoje eu vou te apresentar um 3 suítes com 4 vagas, finamente imobiliado e equipado e decorado, um apartamento para pessoas de bom gosto. Confere comigo! Então aqui nesse empreendimento nós temos um home club, uma área de lazer, você pode aproveitar de tudo isso aqui com sua família, com seus amigos. Então repare na imponência, temos uma ampla piscina, esse local aqui tem aquecedores para o melhor uso no inverno. Vem comigo aqui, temos amplitude de espaço, bastante dimensionamento, esse deck aqui maravilhoso. E aqui, bastante espaços verdes, esse edifício aqui nós temos um diferencial. Como o terreno é muito grande, nós conseguimos criar mais de 35 ambientes de área de lazer para o seu melhor proveito. Então aqui, um dos diferenciais aqui na frente, já posso mostrar. Para quem tem filho pequeno, quem aprecia futebol, temos essa quadra pala esportiva, com um sistema aqui diferenciado de revestimento, basquete, vôlei, futebol. Então um diferencial, o que me agrada muito aqui nesse empreendimento, nós temos essa amplitude de ambientes, nós temos aqui muita área externa, e na ventilação. Aqui na frente, temos as áreas cobertas, uma ampla academia, espaços em sauna, úmido e seca, hidro, dois salões de festas. E aqui ao lado, sala de jogos com lan house, espaço kids, espaço de jogos e mais um lounge. Aqui na frente, nós temos essas quatro mesas aqui, cada uma com quatro cadeiras. Então, num dia, no final de tarde, num dia mais quente, você pode aproveitar muito bem isso aqui e até mesmo no inverno, por que não? Aqui no lado, temos esse pergolado aqui, na formato de gazebo. Pode ser tanto fechado quanto aberto, no inverno se preferir. Aqui na frente, temos esse salão de festas, com a churrasqueira maravilhosa, aqui um espaço bem harmônico, bem interessante. E agora, saindo aqui, eu quero te mostrar um segundo ambiente para as crianças. Repare que essa área externa aqui, circunda todo o Le Majestique. Então, aqui temos um amplo espaço, com o parquinho. Inclusive, nós já temos também aqui um diferencial do salão de festas B. Você pode abrir essa porta, aumentar ele, integrando aqui também com a parte externa e tendo o contato com o seu filho. Aqui nós estamos na Avenida Brasil, Quadra do Mar, e com um dos melhores acessos logísticos de Balneário Camboriú. Avenida Brasil passa aqui na frente, encontrando a terceira avenida. Então, o que isso quer dizer, pessoal? Você consegue chegar no seu empreendimento, vindo da 101, em menos de 5 minutos. Faça logística para quem trabalha em alta cidade, para quem quer agilidade, para quem quer esse diferencial de locomoção. Aqui na frente, nós temos, como eu já falei antes, o salão B e o salão A, que pode ser integrado e ambos podem ser integrados também com a parte externa. Então, imagina um evento, um casamento, um grande aniversário, você consegue realizar aqui nesse empreendimento, oferecendo o máximo de conforto para os seus familiares, amigas, convidados. Novamente falando aqui, muito deck, muito espaço verde. E isso hoje, devido aos preços de terrenos e a raridade deles, é algo que dificilmente vai existir em um outro empreendimento como esse. Então, voltando aqui novamente, temos a parte de piscina, um ambiente amplo, agradável, com aquecimento. E eu tenho certeza que você vai ter ótimos dias de verão, vai morar muito bem. E nós também temos uma oportunidade de vestimento num 3 suítes com 4 vagas, uma decoração linda, maravilhosa, que eu vou te mostrar agora. Pessoal, e agora já entrando aqui no apartamento, nós temos um edifício tradicional da FG Emprendimentos. Estamos aqui na Avenida Brasil, poucos metros do mar, um apartamento de 3 suítes, 128 metros privativos e 4 vagas de garagem. E agora eu quero que vocês acompanhem comigo aqui, um dos principais diferenciais desse apartamento. Nós temos uma área social totalmente integrada, um ambiente quadrado, revestido por pele de vidro e principalmente por ter face leste com essa vista do mar, inclusive. Então nós temos aqui no imóvel espaços integrados, cores super agradáveis, mesa aqui para 8 pessoas, um sistema de iluminação lindo, maravilhoso, ar-condicionado, inclusive reparem que aqui a sala de estar está totalmente integrada, cores nobres, então você pode chegar aqui no seu final do dia, curtir um bom futebol, o seu problema favorito, um sofá de alto conforto, um sofá aqui que você poderia até usar ele para descansar, para dormir, mas enfim. Nós temos também uma cozinha americana, um local nobre, agradável, super elegante. E aqui nesse projeto nós temos já um design de ter uma cozinha americana, também conceito aberto. Repare que as qualidades desse imóvel não é comum e no empreendimento de alto padrão com muita qualidade. Então passando aqui agora para a íntima, nós temos aqui um lavabo, bonito, branco, cores bem elegantes, iluminação, tudo do melhor você encontra nesse modo. Passando aqui, temos três suítes, a primeira dela, fácil leste, uma suíte com 11 metros quadrados, banheiro aqui do lado, televisão, prontinha para você chegar em Baniola Camboriú e aproveitar no melhor estilo. Nesse espaço aqui o arquiteto, que seria a segunda suíte, o arquiteto deixou um estilo mais para trabalho, mais work. Então temos aqui banheiro, esse sofá cama aqui, ele pode ser estendido, então facilmente aqui vira uma suíte completa para você morar ou receber um familiar ou amigo. E o principal, suíte principal, nós temos aqui uma sacada, o designer, o arquiteto fez um closet, então é o único apartamento de empreendimento que tem esse diferencial aqui. cores neutras, cores agradáveis, prontinho. Uma sacada, quero que vocês acompanhem comigo aqui. Estamos com posição face norte, vista do mar aqui na frente, uma localização super agradável, uma logística incrível. Que bom que você gostou desse vídeo, eu vou deixar meu contato aqui embaixo, e eu vou te mostrar na prática as condições de pagamento, todos os diferenciais que você vai ter de morar aqui nesse FG Emprendimentos, com o máximo de qualidade de vida e também fazendo um excelente investimento. Meu muito obrigado e até a próxima.